Porque agora eu vou direto pra Ana Cristina, que está no centro da cidade e traz destaques aí, novamente, dessa questão, né, dos poços de combustíveis. Ana, é com você. A gente vai fazer uma foto. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. A gente fala direto de um poço de combustível aqui em Três Lagoas, que está super movimentado, com muitas filas de veículos. Os motoristas aí com medo, né, de ficarem sem o combustível para abastecer os seus veículos. A gente estava acompanhando agora em Apoco um caminhão que acabou de sair desse poço de combustível, que estava fazendo a entrega, o abastecimento das bombas. De acordo com os funcionários deste poço de combustível, não está faltando gasolina, combustível nenhum, nesse posto aqui da cidade. O grande problema é que, assim que os caminhões chegam, já também esgota rapidamente, né, porque a procura está muito grande. E, segundo os proprietários de poço, eles não conseguem entender, né, o porquê dessa corrida das pessoas, dos motoristas, em busca de combustível, já que não está faltando o produto nesse momento. Segundo a funcionária, os veículos, os caminhões estão conseguindo chegar normalmente a Três Lagoas para fazer aí o abastecimento das bombas, né. Inclusive, a gente acabou de acompanhar um caminhão fazendo aí a entrega, né, na verdade, o abastecimento dessas bombas. O que ocorre é que acaba muito rápido. Logo que os caminhões chegam, já sai rapidamente, né, já acaba rapidamente, porque a procura está muito grande. A gente está vendo aqui, ó, a gente vai tentar conversar com alguns motoristas aqui, para eles falarem o porquê que estão vindo, né, abastecer os seus veículos. Qual é o seu nome? Eu, Ciro. Você vai dizer por que o senhor veio hoje? Acabou a gasolina ou o senhor está com medo de... Não, o meu é que acabou mesmo. Acabou mesmo. Eu não estou com medo de acabar, não. Não tem esse receio? Não, acho que não. Não, né? Por enquanto, não. Então, tá bom. Tá aí, vamos tentar conversar com outros motociclistas aqui também, né, que estão aqui. Vamos conversar aqui. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ailton. Ailton, por que que você veio ao posto? Abastecer. Mas por que? Acabou ou por que você está com medo de acabar? Acabou. Acabou. Está com medo de acabar? Não. É, também estou. Mas acabou já. Tá? Tá. Vamos conversar aqui com as motociclistas aqui também. Oi, tudo bem? Oi, você veio abastecer porque acabou a gasolina da moto? Está na reserva. Está na reserva. Não está com medo de ficar acabado? Não, o bloqueio já foi liberado, então está suave. É porque está na reserva mesmo. Isso. Obrigada, viu? Está aí, né, Israel? Então, assim, as pessoas estão dizendo que estão vindo porque o combustível realmente acabou dos seus veículos, pelo menos é o que a gente ouviu desses motoristas. Mas a gente sabe que tem outras pessoas que ficam com esse receio, ah, vai faltar combustível, eu não vou conseguir abastecer meu veículo, como eu vou fazer para trabalhar. Mas, na verdade, o Simpetro já deixou claro que não existe essa possibilidade de desabastecimento. O bloqueio, por exemplo, aqui na divisa de São Paulo com Três Lagoas já acabou, né? A Polícia Rodoviária Federal pela manhã esteve lá. A gente sabe que nesse momento, inclusive, tem um grupo de manifestantes lá no local. Eles insistem em continuar lá, fazendo a sua manifestação, só que o trânsito está liberado. Inclusive, esse grupo já está marcando para amanhã, a partir das sete horas em frente ao quartel do Exército, uma nova manifestação. Eles estão solicitando, inclusive, que empresários, comerciantes que queiram ajudar com dinheiro, alimentação, possam estar procurando eles lá na divisa com o Estado de São Paulo, mas a gente tranquiliza a população que, nesse momento, está liberada a rodovia e continua uma movimentação intensa, não só nesse posto de combustível que nós estamos, como em outros postos da cidade que a gente já passou agora, vindo da Câmara para cá. E tem muita fila, mas não tem necessidade que, por enquanto, está tudo normal. Eu volto aos estúdios.